Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Kaique, mano, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal de Yavakin Life Se é a sua primeira vez aqui no canal, mano, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra todos os amigos Pro vídeo ter um alcance maior de pessoas, e é leve de se inscrever aqui no canal também Então bora pra parte de enrolação e bora pro vídeo Então galera, no vídeo de hoje, mano, a gente vai tá reagindo a um novo conjunto de animações que chegou aqui no Avakin Life, mano Pra quem não sabe o que é conjunto de animação, galera, é aqueles negócios lá que você fica fazendo pose Quando você tá entrando no jogo, uns custam mais barato e outros custam mais caro No caso esse daqui tá com preço mínimo, né galera, que no caso é 5 mil Avakões E é o conjunto de animações festeiro, galera Eu vou falar a verdade pra vocês, galera, eu gostei desse conjunto muito Mas também teve muitas pessoas que não gostaram dele, galera Pois eu achei ele super legal, galera Olha isso aqui, é o parado dele, né galera, que no caso não está parado, né Está, no caso, se movendo, dançando, galera É, ele tá dançando, eu gostei muito, galera, eu achei bem criativo Esses conjuntos que eles ficam assim, se mexendo, galera, pra mim são os melhores, mano É, eu não tenho dinheiro pra comprar ele ainda, mas pode crer que eu vou comprar ele sim E faltam apenas 3 conjuntos pra eu completar a minha coleção E eu vou comprar ele, galera Então esse daqui é o andando, galera, olha como é que ele anda, mano Ele anda assim, uou, ele vai girando assim, galera É muito legal, galera, esse conjunto eu adorei, mano O correndo, galera, olha isso, véi É uma das minhas partes que eu mais gostei desse conjunto, galera É o correndo, olha só, ele fica assim, correndo na batida da música Eu achei super top esse conjunto, galera Então deixa muito like aí se vocês quiserem que eu traga vídeos reagindo a mais outros conjuntos, mano Olha o sentado, é aquela coisa tipo assim Tá tocando a minha música favorita e eu estou assim acompanhando as batidas Que no caso não são batidas, são a vibração da música, né Porque isso aí, batidas, é batendo palmas, assim, essas coisas, né E ela tá, ela não, ele, né, que no caso sou eu Tá escutando óperas Tudo bom, né, mano Aí parece que eu tá escutando ópera, né, mano E o deitado, galera Meu Deus, mano, o deitado é tipo Eu tô com meu fone de ouvidos aqui, né Meu fone desouvidos Eu tô com meu fone de ouvido aqui, né, galera Só escutando a minha musiquinha de boa Eu adorei o deitado e o correndo, galera Foi as partes que eu mais gostei desse conjunto, mano E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Que eu tenho quase todos os conjuntos Faltam apenas três, galera, pra me completar todos Isso mesmo, faltam apenas três conjuntos E eu tô quase conquistando todos eles, mano É, falta esse aqui do conjunto de animações felinos E esse daqui de patinação no giro, galera E esse novo, né Então, mano, o vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado, mano Se vocês gostaram, deixe seu like Compartilhe em todas as redes sociais de vocês Então foi isso e até o próximo vídeo 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 Vídeo